Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo, o vídeo de hoje vai ser muito bacana. Eu vou mostrar para vocês o top 10 das combinações de 2021, tá? São as 10 assim que eu achei que ficaram incríveis, as mais bonitas. Não vai ter uma ordem certa, tipo da 10 até a primeira. Eu amei todas. Sempre tem aquela preferida, mas aí eu já vou falar para vocês aqui durante o vídeo, tá bom? Então, se você está chegando agora, já se inscreva, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para vocês receberem todas as notificações aqui do canal, para não perder nenhum vídeo. Semana que vem nós vamos ter um trabalho muito bonito, uma videoaula do nosso trilho de mesa natalino. Ainda não está decidido o nome, mas no dia do vídeo nós vamos conversar certinho. E eu estou lendo todas as sugestões de nome, né, que vocês deixaram aí para o nosso trilho de mesa. Já estou anotando todas elas para depois eu escolher aí a que vai combinar mais com a nossa peça. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar para vocês o link dele na descrição, tá? Onde eu fiz um vlog de produção de uma peça natalina perfeita, gente? A combinação lindíssima, lindíssima mesmo. Então, vale a pena vocês conferirem, tá? Então, eu vou começar aqui com as nossas combinações. Estou super animada. Deixe aqui nos comentários, gente. Comente, nem se for só um emoji, mas não deixe de comentar aqui nesse vídeo, porque isso ajuda muito quem cria conteúdo aqui para o YouTube, tá? De acordo com o número, né, de comentários, o YouTube vai indicando os nossos vídeos aí para novos inscritos, para as pessoas que também têm interesse nesse tipo de conteúdo. Então, sempre comente aqui e não esqueça de deixar o seu like se você gostar do vídeo. Então, vamos para a nossa primeira combinação que eu achei que ficou linda, maravilhosa, que foi... Qual será que é, hein? O branco. Eu vou deixar a foto para vocês aqui do tapete, tá? Então, todas as combinações, vai ter a fotinha aqui em cima para vocês conferirem, que foi o branco, gente. O lilás. O ultravioleta. Lembrando que todos eles são da Barbante Soberano. O link de venda vai estar aqui na descrição, lá do Crochetando Armarinhos, gente. Tem cores maravilhosas, tá? Então, todos os links, os links do Instagram da Barbante Soberano, do Instagram do Crochetando Armarinhos, os sites de vendas e a loja da Crochetando Armarinhos, lá na Shopee, vão estar aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. E, por último, o verde água, gente. Eu fiz essa combinação aqui para um par de tapete. Eu achei que ele ficou super sereia. Eu achei que essa combinação aqui lembra aquelas festinhas com o tema de sereia, fundo do mar. Ficou um espetáculo, como vocês podem ver aí na foto. E eu gostei bastante dessa combinação, gente. Eu achei muito acertada. E com o branquinho, deixou a peça mais clean. Achei que deixou a peça bem leve. Gostei bastante. Então, essa aqui é a nossa primeira combinação, tá bom? Olha só. Branco, lilás, ultravioleta e o verde água, gente. Dá uma olhada nesse daqui, coisa mais linda. Me contem aqui se vocês gostaram, tá? Agora, vamos para a próxima combinação. Pessoal, eu abri aqui um pouco a câmera, que eu acho que vai ficar melhor para vocês verem aqui as cores. E a nossa segunda combinação, pessoal, foi essa daqui, que eu fiz o nosso tapete Isis. E eu amei, que foi o bege, o peludinho bege e esse tom de rosa, gente. Maravilhoso. Eu achei que ficou uma peça extremamente sofisticada. Ficou lindo. Lindo, lindo demais. É uma das minhas combinações preferidas do ano. Então, ó, eu utilizei o pelinho. Utilizei também aqui esses dois tons e também o multicolor, que eu não tenho ele aqui, mas vocês vão ver aqui na foto. O multicolor muito bonito da Teco Brasil. Lindíssimo também. Então, essa daqui, gente, é a nossa segunda combinação, né? Ficou maravilhoso, maravilhoso. Comentem aqui se vocês gostaram dessa combinação. Vocês estão vendo aí a foto. Eu achei que ficou super sofisticado, gente. Me conta aqui se vocês acharam também a cara da riqueza essa peça com essa combinação de cor. Agora, vamos para o próximo. E vamos para mais uma combinação linda, gente. Essa combinação aqui, eu usei no nosso tapete Maria Flor, como vocês podem ver aqui na foto. Gente, eu achei que ficou maravilhosa. Ficou super delicadinha, que foi o Havana, o castanho, gente, ó, e o caque e também o amarelo, que deu um brilho todo especial para essa peça, tá? Então, nesse tapete, eu utilizei essas cores. Também foi uma das minhas combinações preferidas aqui do ano de 2021, gente. Achei que ficou super delicado e também ficou sofisticado, né? Tem combinações que ficam mais fofinhas, outras ficam um pouco mais rústicas e essa eu achei que ficou muito sofisticado. Ficou lindo demais essa combinação. Pessoal, comentem aqui se você gostou aí da nossa terceira combinação. Agora, vamos para a próxima, hein? E vamos para a nossa quarta combinação, gente. Esta peixe fez um sucesso, mas fez um sucesso. Pessoal, vocês amaram. Quando eu postei lá no Instagram, teve muito comentário e para você que não me segue lá, o link vai estar aqui na descrição, no arroba ateliê doce crochê e também o meu link do meu Instagram pessoal, gente, que é o camila__pinheiro. Vai estar aqui na descrição e logo nós vamos começar com os vídeos lá no canal de rotina. Então, já quero falar aqui para vocês essa super novidade aí. Vamos voltar e vamos voltar com tudo lá com o canal de rotina. Então, se você ainda não é inscrito e gosta de vlog, comprinhas para o lar, faxina, receitinhas, tudo que envolva aí a nossa vida de dona de casa, se inscreva lá no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e lá já tem muito vídeo bacana. Aproveite para acompanhar os vídeos que já tem publicado lá naquele canal e se você for por esse vídeo, comenta lá. Vim pelo vídeo das combinações de cor, que eu já vou saber que vocês vieram desse vídeo aqui, tá bom? Então, logo nós vamos ter novidade. Precisei parar, precisei acompanhar o meu pai, ainda estou acompanhando, né? Ele está fazendo um tratamento em uma cidade vizinha, então eu estou indo com ele acompanhar, então fico o dia fora, gente. Então, estava muito puxado, também a minha vozinha, que no momento também não está bem, está internada, hoje à tarde eu vou ficar com ela lá da meio-dia até umas nove da noite, de acompanhante com ela. Então, a nossa vida aqui é vida real, gente. Às vezes você vê, a Camila está meio sumidinha, é por isso, é vida real. E como eu sou a única, assim, que trabalha em casa, então eu tenho mais disponibilidade para estar acompanhando eles e é minha família, gente. A família é sempre primeiro lugar, na verdade. Então, novidade aí chegando, logo, logo voltaremos com os vídeos do canal de rotina. E já adianto para vocês que vai estar super bacana, gente. Então, vale a pena vocês irem lá no canal, Camila Pinheiro, e se inscrever. Link aqui na descrição. Bom, falando aqui da nossa combinação. Essa combinação ficou maravilhosa, gente. A cliente pediu, ela queria essas duas cores juntas, mas ela já tinha um tapete, porque ela compreende bastante, gente. É assim, eu trabalho para ela quase que um mês. Então, ela já tinha essas duas cores, mas ela queria um também, porque ela tem alguns jogos de toalha que combinam com esses tons, mas ela queria que colocasse alguma cor que ficasse bacana aqui junto com elas e que não fosse tão gritante. Então, eu fiz a escolha aqui do Kaki e do Cru, para acompanhar o Salmão e o Havana. E ficou maravilhoso, como vocês podem ver aí na foto, gente. Ficou lindo, lindo, lindo demais. E foi um sucesso. Vi bastante gente replicando aí essa combinação. Então, quando eu vejo vocês fazendo, eu fico super feliz. E não precisa ir lá e perguntar, Camila, posso fazer igual? Camila, posso usar a mesma cor? Pode sim, gente. Pode fazer, pode me marcar, que eu vou lá comentar, deixar o meu coraçãozinho para vocês lá no Instagram, tá bom? E olha, eu me apaixonei por essa combinação. Achei que ficou assim, mais rústico, né? Assim, com esses tons mais terrosos. E eu amo, gente, esses tons terrosos. São assim, os meus tons preferidos, lembra muito estilo borrô e eu gosto bastante, tá? Então, vamos para a próxima. Pessoal, uma combinação que foi um sucesso também foi o degradê invertido que eu fiz nesse tom e sobretom de amarelo. Ficou lindo demais, gente. E eu achei que o degradê invertido, ele dá um efeito super bacana na peça. Nós vamos ter mais vídeos aí de modelos diferentes no degradê invertido. Já tô separando algumas cores. Se você tiver aí alguma sugestão de degradê para eu fazer no invertido, deixa aqui. Mas por que, Camila, o degradê invertido? Como vocês estão vendo aí na foto, eu comecei pelo mais escuro e terminei com o branquinho. Geralmente, a gente faz ao contrário, né? Faz a base clara e vai subindo aí os tons até chegar no mais escuro. E nesse, eu inverti. Por isso que eu tô chamando de degradê invertido. E eu amei, gente. Em todas as cores que você faça, fica perfeito. Então, apenas façam, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vocês pegam, assim, três tons da mesma cor, fica perfeito, gente. E esse tapetinho, Vicenza, foi o nosso top, assim, o mais vendido de 2021. E com essa florzinha também. Gente, me pediram a videoaula da Flor do Campo com oito pétalas. Se vocês quiserem a videoaula, deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês realmente querem que eu ensino. Porque tem muita gente aí que tá começando com crochê. Às vezes, fico com um pouquinho de dúvida. Então, deixa aqui nos comentários, que eu leio todos os comentários e anoto todas as sugestões de você. Às vezes, não dá pra responder todos, porque são muitos, gente. Mas eu tô sempre lendo e acompanhando, tá bom? Então, esse aqui ficou maravilhoso, gente. Maravilhoso. Que foi o branco, amarelo bebê e dois tons de amarelo forte, tá? Os dois são a mesma numeração. O amarelo forte, só que são de lotes diferentes, gente. Esse amarelo aqui, dá uma olhada nesse aqui, gente. Que coisa mais linda esse amarelo, gente. É o Barbante Soberano Arrasa, né? E esse amarelo aqui, fazia tempo que não vinha. E eu amo esse amarelinho aqui também, gente. Eu acho maravilhoso. É um amarelo canário, né? É muito lindo. Então, essa combinação aqui foi show. Vocês amaram demais também, gente. Amaram. Então, agora vamos pra nossa próxima combinação. E vamos pra nossa sexta combinação, que foi o nosso tapete Vicenza, que eu fiz pra vocês aí no top 3, né? Que foi o nosso campeão. Foi uma das últimas combinações que eu fiz aqui no canal. E ficou maravilhoso. Vocês gostaram muito também, que foi no Havana, castanho, bege e cru. Gente, ficou super linda essa combinação. E é assim, é uma cor que como meio é mais escuro, dá pra usar assim durante a semana toda, né? Porque não vai sujar assim com tanta facilidade. Não vai mostrar, né? Que tá sujo. Então, eu gosto muito dessas cores aqui pra jogo de cozinha. Eu acho que porque a cozinha é um lugar que suja muito, né? Banheiro também. É uma ótima opção pra clientes que gostam de cores mais discretas, gente. Então, essa combinação aqui fica maravilhosa, tá? Então, tá aqui, ó. Cru, o castanho, o bege e o Havana, tá? Ficou maravilhoso também. Gostei bastante dessa combinação. Comenta aí se vocês gostaram também. E vamos para a nossa sétima combinação, gente. E a nossa próxima combinação é essa lindeza de peça. Gente, essa peça ficou linda. E eu fiz bastante dela porque a combinação foi um sucesso. Gente, eu vendi muito tapete Vicenza nessas cores. E, gente, é uma das minhas combinações preferidas, viu? Todas aqui que eu fiz, eu gostei muito. Mas essa é uma das preferidas desse ano. Eu gostei demais dessa combinação. Achei que ficou super lindo. Super alegre. E é com o cru, o bege, o castanho, desculpa, o laranja e o verde água. Gente, essas cores aqui junto. Dá uma olhada nisso, gente. Coisa mais linda. E foi uma combinação super acertada. Eu achei que ficou perfeito, perfeito, perfeito. E olha só esse laranja, que coisa mais linda, gente. Ele tá bem com uma cor de abóbora, sabe? Tá muito lindo, muito lindo mesmo, ó. Pra quem quer saber, é a cor 10, o laranja. E aqui tem o 47, que é o castanho, ó. Gente, ficou maravilhoso essas quatro cores junto, como vocês podem ver aí. E depois, gente, comenta aqui, não esqueçam, hein, qual foi a combinação preferida de vocês, tá? E agora, nós vamos pro nosso top 3, tá? Esse top 3 é top 3 de verdade, que foram as 3 que eu mais gostei, tá? Que eu consegui, assim, separar com muita dificuldade. Nossa, qual será que ficou melhor? Qual que eu gostei mais? Qual que me chamou mais atenção? Então, essas 3 que eu vou mostrar na sequência, foram as minhas preferidas. E quero saber se vocês gostaram também, tá? E se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, para tudo agora. E já deixa o seu like, porque isso ajuda muito aqui a gente, como eu já disse pra vocês, tá? Então, vamos lá, gente, pro nosso top 3 agora, hein? Vamos lá. Bom, pessoal, em terceiro lugar foi o nosso Plaluena, gente. Aquela combinação. Eu achei que ficou muito linda, muito linda, muito linda, gente. Ficou muito doce. Ficou super delicadinho. Eu achei incrível. Eu fiz ele no cru, no bege, nesse goiaba maravilhoso aqui, no verde água e no salmão, gente. Eu achei que ficou incrível. Então, essa combinação aqui merece o nosso top 3 dessas 10 combinações de 2021. Então, eu amei demais, 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 gente. Ficou maravilhosa. Agora, o primeiro e o segundo lugar... Gente, eu posso deixar os dois como primeiro lugar, porque tá super empatado. Foi, assim, estourado as minhas duas combinações preferidas do ano. Então, gente, se preparem, porque eu tenho certeza que vocês também gostaram muito, hein? E eu já vou mostrar aqui pra vocês quais foram. Vamos lá. E o segundo lugar ficou pra essa combinação maravilhosa. E esse tapete é, sem dúvida, o tapete mais bonito do ano, gente. Esse tapete e também o tapete Inspiração Floral foram os meus dois preferidos, tá? Ele é muito, muito lindo, que é o tapete Doce Encanto, gente. É lindo demais esse modelo, que ainda não fez faça, porque vale muito, muito a pena, gente. Eu achei ele tão lindo, mas ele não teve, assim, aquela visualização que eu esperava. E, assim, se a sua cliente é aquela cliente que gosta de peças mais luxuosas, gente, invista nesse tapete, porque esse tapete é lindo, lindo, lindo demais. Só quem fez, sabe o quanto ele é bonito. Se você já fez, comenta aqui. Se você fez, se você vendeu, se você gostou de fazer, porque ele é muito gostoso de fazer. E o que que eu usei nessa peça maravilhosa? A base eu fiz com verde água. Reparem, gente, que tem cores aqui que repetem bastante, né? Verde água, salmão, Havana, porque são cores que tem bastante saída aqui no ateliê, tá? Então, eu fiz a base no verde água. E todos os outros detalhes eu fiz no Havana, no Goiaba e no salmão, gente. E ficou especial demais essa combinação, sabe? Ela é muito luxuosa, muito chique. Eu não sei se foi o tapete também, que é super luxo, assim, que trouxe, assim, esse ar de uma peça mais sofisticada, de uma combinação, né? Mais chique. Mas, gente do céu, eu, olha, me impressionou, viu? Essa combinação me impressionou demais, demais, demais da conta. Comentem aqui se vocês gostaram também. E se vocês já fizeram esse tapete, gente, que ainda não fez, vou deixar o link dele aqui pra vocês na descrição também, tá? E agora, vamos pra nossa top 1, que foi, assim, a queridinha, gente do céu. Essa fez sucesso, acho que vocês devem saber qual é, hein? Essa fez sucesso e ficou um escândalo de linda. Ficou muito bonita. E, gente, eu fiz tanto tapete nessa combinação, eu fiz tanto tapete, que eu nem sei falar pra vocês quantos pares eu fiz. Fiz muito, gente. Eu quase que acabei com o meu estoque nessas cores. Mas, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês o topíssimo, top 1 de 2021 das nossas combinações de cores. Vamos lá. E chegamos, pessoal, aqui na nossa décima combinação do ano. E essa daqui, gente, ficou em primeiro lugar. Olha, confesso pra vocês que na última hora eu inverti, tá? Inverti mesmo. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só. Aqui tá primeiro ele, ó. O cru, bege, bordô e verde musgo. Depois o que eu mostrei anteriormente, tá vendo? Então, na última hora eu mudei aqui. A ordem daqui pra cima tá bem variada, tá? Porque eu gostei de todos. Aqui o terceiro lugar eu gostei mesmo desse. Ficou maravilhoso. Mas, assim, de última hora eu mudei. Porque eu achei que ficou maravilhosa demais essa combinação. Me contem aqui se vocês gostaram, gente. Eu vendi tanto nessa cor. Tanto. As minhas clientes amaram, pessoal. Amaram. E lá no Instagram fez um sucesso muito grande também essa combinação de cor. E eu sei que vocês gostaram. Porque o vídeo teve bastante visualização dessa combinação. Gente, ficou lindo. Muito bonito mesmo. Que foi o cru, o bordô, o bege e o verde musgo, gente. Quando eu comecei a fazer a união, a criação aí da combinação de cor. Eu não imaginava que fosse ficar tão bonito quanto ficou. Não imaginava, gente. Então, invistam aí. Eu tenho certeza que é venda certa, viu? Porque fica muito luxuoso. Fica lindo. Super chique. Super elegante. Então, vale muito a pena vocês estarem investindo. Gente. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe bastante comentário. A gente pode comentar a sua combinação preferida. Pode comentar a sua top 3, tá? Pode comentar várias vezes com emoji. Porque isso ajuda bastante a gente aqui no canal, tá bom? E não esqueça de avaliar o vídeo, pessoal. E lembrando que o link de venda vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês também. Pessoal, me segue lá no Instagram. Tanto o meu Instagram, pessoal, quanto aqui o meu Instagram do Ateliê Doce Crochê, ou arroba Ateliê Doce Crochê. E vão lá se inscrever no meu canal de rotina, que logo, logo teremos muita novidade por lá, tá? E quem for, não esquece de comentar. Vim pelo vídeo das combinações de cores pra eu saber quem tá chegando lá. E aproveita pra maratonar, tá bom? Porque eu fiz uma playlist, coloquei todos os vídeos juntos. Então, aproveitem pra assistir. Deixar o seu comentário, deixar o seu like. A gente tem muito vídeo legal. Tem dois tours pela loja Havan. Ai. É uma das minhas lojas preferidas, pessoal. E tem muita coisa bonita. Muita coisa bonita. Tem muito vídeo bom. Então, vão lá assistir, tá bom? E deixe seu comentário carinhoso lá pra mim também. Beijinho pra vocês. Fiquem com Deus. E espero de coração que essas cores aqui, que essas combinações, tenham inspirado vocês a criarem cada vez peças mais lindas, mais coloridas, mais elegantes, outra mais alegre, tá bom? Espero muito ter ajudado vocês. Beijinho pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!